Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Tô aqui com esse lindo filhotão macho e a gente vai falar de um assunto muito interessante aqui nesse vídeo um assunto que um dos nossos inscritos fez essa pergunta pra mim e a gente vai responder Por que existe em algumas raças algumas diferenças de valores? Às vezes as fêmeas terminam sendo um pouco mais caras de que os machos Por que isso? Por que esse negócio? Por que as fêmeas em algumas raças são mais caras de que os machos? Por que será? Nesse vídeo você vai tirar a sua dúvida e vai saber um dos motivos Beleza? Bem gente, no Pasto Belga Malino A você não vai encontrar diferenças de valores não Certo? Existe uma procura maior às vezes no cão de sexo masculino porque ele fica maiores do que a fêmea e tal Mas aqui por exemplo no nosso canil a gente não não faz não tem diferença de preço entre o sexo masculino e o feminino não o macho e a fêmea não tudo a gente a gente vê de um pelo outro pelo mesmo valor certo? Mas sim existe no cão de porte pequeno e você vai saber agora porque existe essa diferença Nas raças de porte pequeno existe sim uma diferença de valores por que? Porque esse tipo de raça sim é um cão para ser criado dentro de casa em lugares pequenos apartamentos entendeu? é um cão de companhia então por este motivo a procura das fêmeas são maiores bem as fêmeas tem costumes de procurar sempre lugares externos procurar tapetes isso já vem já na maioria das vezes sem treinamento tá gente? sem treinamento as fêmeas tem tendências de fazer suas necessidades em lugares externos e os machos não os machos gostam de deixar o serio bem esse é um dos motivos certo gente? tem gente que pensa que é por conta de reprodução e tal é simplesmente porque ela não é territorialista feito macho e ela sempre tem mais facilidade de aprender onde fazer o seu xixi o seu cocô no lugarzinho certo muitas vezes a gente sem ensinar a gente vende um filhote desse tamanho aqui nessa idade e os filhotinhos as cadelas já sabem onde fazer o xixi e o cocô no lugarzinho certo sem precisar de alguém estimular verdade verdade isso já vem das fêmeas tá? então por esse motivo por ser um cachorrinho pra criar dentro de casa no caso do pug aqui as fêmeas tem uma diferença assim de valor dos machos elas são mais caras de que os machos tá? muita gente pensa que é por conta de reprodução mas não é tá? não é por conta de reprodução esse é um cão de guarda tá? esse é um cão de trabalho esse é um cão pra ser criado na área externa da sua casa e esse aqui é um cão de companhia é um cão de companhia queria dizer pra vocês que na hora que tô recriando aqui eu misturo sim eu deixo recriar meus malinois com meus pang e dá certo tá? ninguém briga com ninguém não tá? o malinois ele é um cão que aceita muito bem outros cães principalmente de raças pequenas beleza? não é um cão brigão pastor belga malinois mas beleza? esse vídeo foi pra falar sobre a diferença de valores da fêmea de porte pequeno e do macho também de porte pequeno espero ter ajudado todos vocês vamos ver alguma cena de alguns filhotes da gente tchau tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, esses são cachorros prontos pra guerra. É, os cachorros doidão. Os cachorros noidão eu tenho aqui, tá? Tô com uma ninhada totalmente doidona. É, totalmente doidona. Como eu falo doidona, é com aquele drive, aquele temperamento super alterado. Viu? E comprovado. A gente tem cães adultos, filhos dos mesmos pais. Beleza? Olha só como eles estão aqui, ó. Cadê? Cadê a garotada? Cadê a garotada? Beleza? Tem que acompanhar, gente. Aqui eu sempre faço isso. Aqui eu boto, já de pequeno, já os meus malinois, com cães de outros portes, de outras raças. Boto com aves, boto com coelhos. Só não boto com pessoas. Pessoas que pegam aqui até nos meus filhotes são pessoas que estão interessadas em adquirir um filhote. Beleza? Tô com uma ninhada top, malinois. Tô com filhotinhos de pug fêmea pra venda, tá? E entre em contato com a gente, que a gente faz a entrega aí na sua cidade. Deixa na sua casa e dá todo atendimento pós-venda. Espero ter ajudado. Espero ter esclarecido esse vídeo aqui falando um pouco da diferença de valores entre machos e fêmeas. Vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver se esses cachorrinhos aqui na selfie, vocês sabem tirar selfie. Eita! Vamos ver se esses cachorrinhos sabem tirar selfie. Bora ver? Oh, meu Deus! Vamos ver se esses cachorrinhos aqui sabem tirar selfie. Oh, meu Deus! 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 Tem que gostar, gente. Ei, tem que gostar de cachorro pra passar por tudo isso. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Se você não gosta de cachorro, tenha não. Se você é daquele que quer ter um cachorro pra estar lá acorrentado no quintal, tenha não. Quem gosta de cachorro, faz isso aqui, ó. Não tem frescura de estar deitando no chão com eles, não. Valeu! Espero que vocês tenham gostado desse lindo vídeo. Desse vídeo feliz, cheio de alegria com os filhotinhos de Pug e os filhotinhos de... 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 De pasto belga, Malino. Rapaz! Você tá de brincadeira? Esses dois machos aqui... É faca da caveira. Valeu! Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.